Uma história de bravura Essa terra tão amada e da Pitanga Terra vermelha do Brasil Os teus campos tão belos e floridos Teus riachos tão doces e queridos O teu solo é mais fecundo E o teu céu mais colorido Vita Pitanga, minha terra adorada Eternamente por Deus abençoada Amar-te sempre, terra mãe varonil Eterno peito O amor do Brasil Dos teus filhos sois o berço Sois a casa, mãe gentil Nosso orgulho de beleza e cantos mil Teu futuro de vitória já desmonta Pedra vermelha do Brasil Os teus campos tão belos e floridos Teus riachos tão doces e queridos O teu solo é mais fecundo E o teu céu mais colorido E da Pitanga, minha terra adorada Eternamente por Deus abençoada Amar-te sempre, terra mãe varonil Eterno peito O amor do Brasil Amar-te sempre, terra mãe varonil Eterno peito Amar-te sempre, terra mãe varonil Eterno peito Amar-te sempre, terra mãe varonil Amar-te sempre, terra mãe varonil Eterno peito